E família, hoje nós estamos aqui para fazer uma coisa épica Nós iremos upar o nosso poder de gelo Pode ser que aqui tenha algum dragão Ô, louco, eu ia falar, algum dragão de gelo Só que eu tô vendo que tem um bicho ali, véi Eita, véi, ele é o abominável homem das neves Tá aqui, ó, ele tá na minha frente, eu tô vendo, bicho Chamei, chamei, ah, acordou, acordou Acordou, bicho Ó, antes de começar, esse vídeo é importante Você já deixa o gostei, porque eu vou te enfeitiçar agora Pra você deixar o gostei, ó Olha a musiquinha, ó Deixa o gostei Ah, e você está apaixonado agora Pelo baixa memória E você vai deixar o gostei no começo do vídeo Porque se você não deixar Ah, moleque, tu vai fazer xixi Na calça, não sei Se você faz isso E aí, família, beleza? Aqui quem fala é o Bola de Gelo Baixa Memória E sejam muito bem-vindos A mais um vídeo de Minecraft Avatar Ixi, abau Nossa, deu, deu O que que foi isso no começo do vídeo? Mas tá bom, família Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Avatar Deixa eu botar meu chapéu aqui, meio doido E família, hoje nós estamos aqui Para fazer uma coisa épica Nós iremos upar O nosso poder de gelo Caso eu não tenha visto os últimos episódios Eu vou te explicar O Cauê, ele conseguiu um novo poder Na verdade, eu consegui uma nova É, um novo elemento Vamos dizer assim Eu tinha um elemento Para quem não conhece O elemento de água, né? Eu sou um dobrador de água E eu consegui o elemento de gelo E o elemento de gelo tem dois poderes Que a gente vai conseguir evoluir eles hoje Então é muito legal esse episódio Eu vou tentar descobrir se tem algum dragão aqui perto Para a gente poder usar os nossos poderes E descobrir se é bom ou não, né? Porque pode ser que esses poderes não sejam bons E a gente vai descobrir isso no vídeo de hoje Então, pega a pipoca Que eu prometo que vocês vão se divertir, tá? Ó, ó Lembrando Que se você é maninho de verdade Você fica até o final do vídeo, tá? Se você for Se você for esses maninhos que só assiste o comecinho e vai embora Tchau Vai embora já Que você não vai Você não é pro vídeo, tá? É só pra gente Pra galera que vem até o final, beleza? Bom, vamos lá, família Seguinte Para a gente poder evoluir Eu preciso usar o poder, né? Como vocês já sabem Só que eu tenho um problema Eu não sei usar esse poder Eu acho que na verdade Não, não Mentira Eu sei usar esse poder Nossa, aqui podia dar pra trocar, né? Será que eu consigo trocar? Eu acho que eu consigo trocar esse negócio Peraí, peraí Vamos descobrir Eu tenho que vir em controles Eu acho que eu consigo trocar Se eu não me engano Aí, família Descobri, ó Pra eu mudar Eu apertar V, ó Apertei V Eu mudei E aí, quando eu mudo Eu consigo usar só as habilidades do lugar Então, se eu apertar V de novo Eu uso essas habilidades da água E quando eu aperto V de novo Eu uso as habilidades do gelo Olha que maneiro Bom, família Top, né? Top, top Curti, curti O problema é que ainda faltam algumas aqui, né? Eu acho que eles vão adicionar nos próximos updates aqui Isso que é maneira Mas, bom, vamos lá Vamos upar, então, nossa habilidade, né? Já que a gente tá no episódio de hoje para upar Vamos lá Deixa eu só pegar uma carninha aqui Que eu tô com fome pra caramba Tô com fome, cara Você tá doido? Eu acho que eu vou upar nas vilas Porque nas vilas a gente consegue... Nossa Ah, eu esqueço que é essa carne da queimador Deixa eu ver aqui onde tem uma vila Peraí, deixa eu ver Eu lembro que eu tinha marcado uma vila aqui, ó Pronto, galera Cheguei na vila aqui Tenho como teletransportar E aqui, ó Essa vila aqui, ela foi... Teve um dragão que veio pra cá Num episódio Eu não sei se ele tá de novo aqui Mas... Beleza Alô, vizinhança Cadê os avatares? Avatar Cadê os avatares? Eu queria lutar com os avatares O louco, os bichos foram embora, véi Os avatares meteu o pé e vazaram daqui, cara Nossa, é verdade Não tem mais nenhum avatar aqui É, família Eu vou ter que ir em busca de outra vila, tá? Porque os avatares daqui morreram e foram embora É, vambora, vai Vou atrás dos avatares daqui e eu já volto Bora lá Aí, família Tô tentando ver se eu encontro mais uma vila Ou algum dragão Pode ser que aqui tenha algum dragão Ô, louco Eu ia falar Algum dragão de gelo Só que eu tô vendo que tem um bicho ali, véi Eita, velho É o abominável homem das neves Louco Desapareceu Cara, é sério? Galera O bicho desapareceu, cara Caraca, velho Ele tava aqui agora Vocês viram que eu vi? Mano, o bagulho desapareceu, cara É sério Eu não acredito Como ele desapareceu? Será que se eu... Peraí Deixa eu sair de perto aqui Vamos ver se ele aparece Nossa, será que bugou, velho? Será que o servidor tá lagado? Não pode ser, cara Eu juro que eu vi esse bicho Será que ele tá lagado? Deixa eu ver, família Vamos ver se tá lagado o servidor Mano Não, não pode ser Não pode ser, família Eu acabei de ver o bicho, cara Tava ali, ó Eu tenho certeza Ah, não, velho Eu acho que o servidor tá bugado Nossa, não Eu ia querer lutar Ó, tem um monte de dragão aqui morto Caraca, alguém já veio por aqui, será? Acho que alguém já veio pra cá, família Nossa, o servidor tá muito lagado Meu Deus Acho que alguém veio pra cá, ó Porque tem dois negócios de dragão ali Ou só... Não, eu tô tentando ver se ele tá ali Ou só se os dragão aqui não sobreviveu ao frio, né, velho? Só pode ser eles Era dragão Nossa, o tamanho, velho É, eu acho que esses daqui são o nível máximo de dragão Ó, pouco de vida Pera aí, deixa eu ver se dá pra arrancar alguma coisinha deles Uma casquinha Ah, dá, dá Ô, legal É, peguei um pouquinho mais de osso Ah, velho, eu queria tretar, gente Eu queria abominar uma das neves Vou ter que continuar aqui andando E ver se eu encontro Porque eu quero upar meu poder Será que se eu ficar apertando o meu poder aqui, ele upa? Deixa eu ver Pera aí, família, vamos ver se ele upa aqui Um minuto Ah, ele upa, ó Família, se eu ficar usando, ele upa Ah, mas eu queria usar contra mob, né, velho? Eu queria testar pra ver se é forte Tá, vamos lá Vamos ver se eu encontro alguma coisa pra cá Achei, ó Família, tem outro ali, ó Ó, ó Ó, eu falei pra vocês que... Não, não, pera aí Deixa eu ver se esse bicho não vai sair agora Ele tá aqui, ó Ele tá na minha frente Eu tô vendo o bicho Chamei, chamei Ah, acordou, acordou Acordou o bicho Vem, vem Vem, aí, pera aí Vou usar, vou usar Peguei Ó, vem Ah, pera aí Pronto Ó, ó, ó Pera aí, pera aí Ele não consegue Ele não consegue me bater Pera aí, família Deixa eu trocar aqui de poder rapidinho Que eu tenho que usar esse poder Ai, nossa, deu ruim Nossa Ai, meu Deus O bicho tá bravo Tô usando meus poderes Ó, velho Nem vai dar pro... Nem vai dar pro... Deixa eu usar a Dino Ih, não dá pra usar Ah, cara Ele não consegue me bater, família Porque eu tô com o poder lá, tá ligado? Eu vou dar só o tapinha nele Toma o Hadouken Ô, ô, ô Nossa, toma Toma esse Hadouken pesando Ó, ó, usei, usei Cara, esse é o melhor poder que existe, família Já era Já era, pai Ei, vem comigo Que é baixo memória Ah, não, velho Errou, errou, errou Aí, já foi Morreu Morreu Ei, ei Dropou, moleque Agora eu tô igual o Spokão, velho Eu vou derreter eles, família Cresce Você tá doido Tá, ó Eu percebi uma coisa, família Agora indo testando o poder novo, né Cara, eu não achei que ele é tão forte assim, família Eu vou ser bem sincero Ele é bom, né Porque você fica escondido Mas, cara O cara me deu um tapinha Eu já, meio que já perdi, né Então eu não sei se ele é tão forte assim Eu achei ele, né Mais ou menos Mais ou menos, né É, mais ou menos, família Eu não achei ele tão forte Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar upando aqui E aí eu volto, né Pra gente poder fazer mais coisa Ó, eu vou atrás daquele boi ali, falando isso Cara, eu podia ter um poder de voar, né, velho Aí ia ser da hora, hein Pior que eu não trouxe nem bloco Ó, vamos lá, hein Se eu não me engano Esse daqui me bate Vamos lá Deixa eu dar um tapinha nele Ele vem? Ó, vamos ver Tá, ele não briga Eu achei que ele vinha Deixa eu ver se a vaca vem Eu quero alguém que me bata Ah, tá, veio Mas é bem... Aí, ó Ó, ó, ó Beleza Nossa, eu tô voando, cara Nossa, velho Ela me jogou pra longe, cara Meu Deus, gente Gente, eu tô bugadão Nossa Caraca, família Que bugado, cara A mina me... Ela me bateu Ó, vai que eu sobrevivi Tá, vamos ver esse daqui, ó Tapinha Esse é brabo Ele não é brabo, não Deixa eu ver, quem que é? Eu preciso de um mob brabo aqui, gente Mob bravos Vocês tão bom? Vocês tão bom, Baur e Vabron? Não, falei nada com nada Ó, família Esses daqui são bravos Ó, ó Esse daqui, ó Ó, já toma Será? Não É brabo? Não, não é não Ô, louco Cadê os bichos bravos desse mundo aqui, véi? Só tem bicho tranquilo E os dragões, né Que é bravo Aí os dragões é bavo A gente podia encontrar um dragão, né Se eu achar aqui Ó, talvez ali encontre Peraí Nossa, eu tava andando aqui, família Encontrei um pintinho Olha que coisa mais linda, cara Nossa, velho Podia dar pra pegar o pintinho, né Vem cá Pega o pintinho O louco Eu tô pintindo a mão, gente Coisa bonitinha, cara Eu vou levar o pintinho pra casa Guardar ele lá Pra ele se divertir, tá Nossa, é Todos esses mob Ó, achei uma casa aqui Doido Eu vou guardar o pintinho dentro da casa Ô, louco Tem um negócio ali também de abelha Que legal, cara É O mod ainda tem bastante coisa Que a gente pode conhecer, hein Família Não conheci Ó, tem um rato Um rato, não Uma rã aqui Ô, louco O que tem aqui dentro? Peraí, pintinho, vem Pintinho, essa era a sua casa, pintinho Enquanto eu não consigo Ah, não Família, eu sei o que que é aqui Aqui tem uma dungeon aqui embaixo, vai Certeza, eu acho que é É, aqui é lugar de dungeon Se eu não me engano Ó, aqui é lugar de dungeon Pode ser que seja bom pra gente Que eu quero testar meus poderes novos Peraí, vamos testar, vai Deixa eu descer aqui Nossa, mas tá escuro pra caramba Ainda bem que eu tenho tocha Aí, toma tocha Toma tocha É, se eu descer assim Eu não preciso ficar colocando tocha Vambora Olá Olá, tudo bem com vocês? Vê, cadê os bichos aqui? Ah, aqui pode ser que seja de dragão É se tá com cara de ser de dragão Ou não, é as normal lá Tá, vai, vai Ó, ó, ó Esqueleto é bom pra gente testar, ó Então peraí, pronto Criei o casulo Ó, ó Casulo é bom demais Não tomo dano Peraí, deixa eu usar isso agora Peraí É, tá, agora Acabou meu casulo Fiquei no casulo de novo É, assim É bom e não é, né Porque você vai ficar parada Eu não consigo Ah, até que eu consigo andar com o casulo Eu acho que se eu aumentar Se eu, se eu upar ele Pode ser que eu consiga fazer mais coisa Obviamente, né Ó, já toma isso daqui, velho Toma esse Xablau O que que tem aqui? Cara, eu tenho medo desses lugares aqui, velho Esse lugar é meio abandonazão Tá, beleza Vamos lá, família Ó, deixa eu ver quanto que falta pra upar aqui Eu vou é o seguinte Eu vou ficar upando aqui Eu já volto, velho Ó, tô voltando até pra casa aqui Já tá, tá chovendo Bom, já consegui upar até 100% Agora eu vou precisar do nosso querido Aqui, ó Nosso querido universal, né O nosso pergaminho universal Que eu ganhei bastante Tem mais 3 Que eu ganhei dos avatares Que a gente lutou Pra quem não viu nos últimos episódios também Então, dá uma olhadinha Bom, vamos lá, família Pra upar é muito simples Já chegamos aqui E agora eu coloco aqui o pergaminho Só tenho que trocar o lugar aqui Porque não tá dando pra pegar Mas tudo certo Aqui, ó Vamos colocar o pergaminho aqui E, se eu não me engano Upamos Aqui, ó Agora de... Pera aí Eu tenho que ler isso em português, tá É... Pera aí Os fragmentos causam Um pouco mais de dano Então, o que eu imagino Que seja isso É que quando a gente Dá um ataque, né Quando a gente usa o poder E bate Isso dá mais dano Nas pessoas Eu acho que esses fragmentos Que eu bato Ele dá dano Acho que é isso Ah, é verdade, ó Tem um negócio aqui, ó Ah, então descobrimos Uma coisa legal, família Então, toda vez que eu uso Meu poder E eu destruo Ele causa um fragmento Cara, a gente podia testar isso, hein Eu queria testar... Alô, quem que fez isso aqui? Eu acho que era legal a gente encontrar algum mob Pra ver se realmente isso funciona Porque eu não... Eu não testei, assim Tentar ver se ele era um ataque, né Eu só tentei me proteger Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum mob Pra ver se isso é real aqui Vamos... Vamos ao lado da nossa querida casinha Aqui, ó Família Encontrei um esqueleto Deixa eu usar aqui o nosso poder Tá É que eu tenho que... Acho que eu tenho que estar mais perto Pera aí Hum... Pera aí Ô Que difícil, cara Hum... É, não tô vendo esses fragmentos aí Ah, agora foi Pera aí Agora foi Tá, o que que eu fiz de diferente? Acho que eu mirei nele, né Eu acho que quando eu uso o fragmento Eu tenho que mirar, ó Eu acho que eu tenho que mirar Pera aí, pera aí Ô, meu Deus Cadê, cadê? É, tem vezes que bate Tem vezes que não bate Mano, eu não entendi muito bem, família Ah, agora foi Cara, eu acho que eu tenho que apertar Ctrl ou é aleatório, tá Eu não sei se funciona Mas basicamente Os fragmentos eles dão mais dano Ó, vou tentar com aquele outro lá Porque também eu preciso upar, né Pra poder ter os novos poderes Ô, louco Já tá morrendo à toa, velho Ó, agora foi É, algumas vezes Algumas vezes eu acerto Algumas vezes não Eu não entendi o padrão Mas eu dou dano É isso que importa Eu não entendi Mas eu dou dano Agora deu É, não entendi Tá bom, obrigado Tá, deixa eu ficar usando os poderes aqui Pessoal Que eu tenho que agora Ficar bolado aqui, ó Deixa eu ver Falando isso até Deixa eu ver, ó 57% de upada Porque upar até é 100 aqui, ó Pera aí Eita, vem Vem, meu filho Ah, agora que eu vi que Ali meu chakra tá acabando, velho Eu nem sei se é chakra Mas eu dou o nome de chakra, tá Vou tentar ver os botões aqui Botão direito Ah, aí, ó Ah, beleza Deixa eu ver quanto que agora já tá upado 90% já Já estamos quase chegando no nível 2 Vamos lá Vamos chegar no nível 2 E família, uma coisa legal Que eu queria comentar com vocês também Que, cara, vocês sabem que Vocês são da minha família, né Eu amo vocês pra caramba, né Demais Até, até bastante Cara, eu faço oito anos vídeo, velho Eu amo vocês demais, família Uma coisa que eu queria falar Que era muito legal É que a gente habilitou agora O grupo secreto, tá De membros Então se você quiser se tornar um membro, né Um espião É, participa aí Tá aparecendo na descrição aí Pra você poder virar um membro Lá você ganha alguns benefícios De ajudar o canal E o membro ajuda muito o canal Pra poder manter, né Então imagina que as edições É, os vídeos engraçados Né, toda a parte de De produzir o vídeo Eu preciso, né De, disso Então os membros ajudam A poder manter tudo isso, beleza? Então vire um membro E você ganha algumas coisinhas Tipo, poder ganhar um wallpaper E também o seu nome Aparece diferenciado Quando você comenta nos vídeos Então use os comentários Quem for um membro já Use aí que eu tô sempre Mandando uns coraçãozinhos Pros membros Porque tá ajudando nós Beleza? Então vire membro Ajude nós Amo vocês Se você virar membro Bota no chat aí Que eu vou te dar um coraçãozinho Te amo Obrigado Bom, vamos lá família Estamos terminando aqui Eu acho que eu já devo estar Agora provavelmente Ih não, falta mais um teco Família, aconteceu um probleminha Eu fiquei infinito agora Velho, eu não consigo quebrar Eu acho que bugou, cara Mas tá tudo certo Pelo menos eu consegui Já chegar no level 100 Já dá pra enxupar mais um level aqui, né Vamos chegar no level 3 E vamos lá Pra upar Ih, ah não Vou ter que ir lá pra casa Espera Ih, ah não, velho Tá brincando Tá brincando Ah não, velho Não Que droga, cara Eu não consigo Cara, eu buguei, velho Eu não acredito Agora eu vou ter que Andar assim meio devagarinho Tá ligado Vamos chegar ali Vai Mais um pouquinho Tamo chegando Ah Abre a porta Ah não Não, fala que eu passo na porta Fala que eu passo na porta Ah não Toma banho Ah não Não Me deixa passar Ah não, velho Ah não, velho Tô bugado Ó, família Eu tive que entrar e sair de novo do servidor Porque deu problema Vamos pegar o nosso Pregaminho universal Já padrãozinho E vamos clicar pra upar Mais uma aqui Então Eita, eu sempre erro, cara Tem que colocar sempre ele aqui, velho Beleza, vamos lá Vou colocar aqui Vou upar E esse novo nível Que é o nível 3 Ele me dá direito a Vamos ler aqui em inglês Ó, vamos lá O que tá escrito é o seguinte O escudo tem muita saúde Então quer dizer que Eu acredito que o nosso escudo Agora ele vai ganhar mais É... Ele vai ganhar mais resistência Vamos ver isso daqui Vamos, vamos testar É, ó Antigamente tava com 4 bolinhas Agora já tá com 2 a mais Então ele ganha uma resistência um pouco melhor É, legal Assim É, mais ou menos Mais ou menos O importante tá legal Família Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que veio até o final Lembrando que a gente vai continuar upando O nosso poder de gelo Que tá sensacional Então se você tá curtindo o vídeo Não se esquece de deixar o gostei E compartilha esse vídeo com algum amigo seu E tá aparecendo agora na tela Um outro vídeo Pra você poder acompanhar também a série por completo E vir até o final Beleza? Tamo junto família Fiquem com Deus Clica no vídeo que tá aparecendo Clica Mano, eu duvido de você clicar Mas eu duvido mesmo Se você clicar agora Eu te dou um abraço Virtual Tá bom, vou abraçar Pronto, tô abraçando Te amo Obrigado Tchau família